Muito boa tarde, Giana. Quais são as atrações do Na Medida desta terça-feira? Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, pessoal de casa aí que está nos assistindo. Hoje, Na Medida, vai falar um pouquinho sobre bem-estar. Sempre bom, né? Nesse início de ano aí, 2021 chegando, a gente falar um pouquinho, né? Sobre as coisas boas do ano, né? Não só sempre naquele tema de pandemia. Claro que a gente relaciona com o tema pandemia, mas trazer aí algumas notícias boas, né? Por isso, a minha convidada hoje é a Bernar Araújo, ela que é Master Coach, é palestrante. A gente vai falar sobre a importância do perdão. Claro que vamos falar também dos sentimentos que vieram à tona aí nesse período todo que a gente está vivendo. Mas como é perdoar, né? Nesse momento. Por isso, a minha convidada está aqui hoje. Veio novamente, o Na Medida, né, Bernar? Seja bem-vinda, tudo bem? Olá, obrigada. Prazer novamente estar aqui contigo e com todos os telespectadores. Bernar, para começar bem aí o ano, né? Que a gente não tinha conversado ainda, né? Sim, sim. Recentemente. Antes de entrar nessa questão do perdão, né? Até para o pessoal de casa entender um pouquinho, quais seriam os sentimentos que vieram à tona desde lá o ano passado, né? Quando iniciou a pandemia até agora que a gente ainda está, mas acho que as pessoas estão com uma expectativa um pouquinho melhor, né? Porque a vacina está aí. Sim, sim. Tem uma esperança muito grande aí já chegando, né? Já tem uma tabela, inclusive, com as idades das pessoas. E a gente tem que ser esperançoso sempre, né, Giane? A esperança é uma coisa que nos move e nos faz ir avante. E dentre esses sentimentos que nos fez trazer toda essa carga, né, da pandemia, mas sempre a gente tem que tirar algo de positivo. Sempre a gente tem que tirar algo de construtivo. E o perdão é uma coisa que a gente precisa exercitar. O perdão é uma coisa que a gente precisa tirar aquelas sujeiras, aquelas coisas que a gente não usa mais dentro de si e jogar para fora. E dentre essas coisas, uma delas é saber perdoar. Não é fácil, é uma coisa difícil, muito difícil, muito complicado para quem tem na sua essência o rancor, a raiva. Mas existem técnicas, existem formas da pessoa conseguir sair desse estado e buscar um estado desejado de tranquilidade, melhorar o sono, melhorar a fala, melhorar os pensamentos e tudo isso atribui ao perdoar. Bernardo, tu me comentaste, né, que o ano passado foi um ano aí de autoconhecimento, né, que inclusive até tu passou a te conhecer melhor, porque a gente ficou inicialmente naquela questão toda do isolamento, né, depois saiu para trabalhar aos poucos, né. O que que tu acha que trouxe para as pessoas isso, né? Não só de uma mensagem, eu digo, né, mas também tem várias questões envolvidas, né. O que que trouxe de bom, né, e o que que trouxe de ruim para as pessoas? Na verdade, eu vejo que trouxe mais coisas boas do que coisas não boas. As coisas boas é nós sabermos medir como está a nossa companhia conosco, como está a companhia da Bernar com a Bernar, e como essa companhia está interagindo com os demais. Antes da pandemia, nós vivíamos numa, num frenesi, tudo muito sem tempo, tudo muito sem espaço, fazíamos as coisas no automático, e com a pandemia nós precisamos ficar de uma forma abrupta conosco. E isso é uma das coisas que mais eu senti, foi não poder sair, ou não poder abraçar, ou não poder estar junto, porque eu sou do toque, eu sou de estar junto, estar abraçando, estar dizendo o que gosta, mas através do toque. E para mim foi muito, muito importante essa mudança. Mas uma das coisas que eu aprendi é que nós temos que fazer tudo no agora. Nós temos que fazer as coisas no momento em que a gente está sentindo, no momento em que a gente está passando, porque o amanhã eu não sei como vai ser. O ontem eu já não tenho domínio do que passou, mas o hoje eu ainda posso mudar, o hoje eu ainda posso fazer algo diferente. Então, esse movimento que fez, esse movimento interno que fez dentro da Bernar, fez eu perceber algumas coisas que eu fazia no automático. Que eu não tinha como degustar uma amizade, que eu não tinha como degustar o abraço de um filho, que eu não tinha como degustar dizer que eu amava alguém. E com essa parada necessária e de uma forma muito forte, que todos nós tivemos que nos afastar e com respeito ao vírus, sim, nós também nos encontramos, nós também passamos a nos conhecer um pouco mais. Algumas pessoas não gostaram do que viram, algumas pessoas não enxergaram aquilo que gostariam de enxergar. Mas tivemos tempo de mudar, tivemos tempo de começar a nos olhar no espelho, nos enxergar, fazer uma autoimagem e perceber como nós estamos e para onde nós queremos ir. E aí é a importância do autoconhecimento, né Bernardo? Muito importante. Porque antes da gente entrar nesse assunto perdão, como está relacionado o autoconhecimento com o perdoar? O perdoar, ele é uma coisa que vem de dentro para fora. As pessoas muitas vezes acham que perdoar é esquecer, mas perdoar não é esquecer, perdoar é eu lembrar daquilo que me machucou, que me deixou triste, mas com uma sensação muito mais branda. Se eu lembro de algo que me deixou muito chateada, muito desconcertada e desorganizada, no momento em que eu revisito essa cena ou esse momento, eu vou poder medir se eu perdoei ou não. De que forma? Se eu, de que forma que o meu sentimento me leva para essa lembrança? Uma pessoa te xingou, uma pessoa disse coisas que não eram verdadeiras e uma das premissas também do perdão é também tu te desconectar daquilo que foi dito para ti. Aquelas ofensas, aquelas coisas que disseram realmente são tuas? Tu assumiste tudo aquilo? Aquele xingamento, tu assumiste tudo aquilo? Se eu não assumo aquilo, eu já perdoei porque nada serviu para mim. Bernard, esquecer o que aconteceu, tu tocou num ponto aí interessante, né? Claro que a gente sabe que não tem como esquecer, mas aí tu passou aí a tua ideia como coach, né? De como fazer, como perdoar da forma ideal. Mas existe uma fórmula para quem está nos assistindo de pensar assim, ah, eu vou perdoar, mas como é que eu vou passar por cima disso, né? Tão complicado, né? É, não tem uma cartilha. Como nada na vida tem uma cartilha. Mas no momento em que a gente tem o autoconhecimento, que a gente se percebe, a gente consegue se medir como eu reajo em determinadas atitudes e sensações externas, eu consigo sim fazer uma forma, buscar um método de me esvaziar. O nosso cérebro, ele armazena muitas informações. Existem pessoas que armazenam informações positivas, tem já um perfil para isso. Aquelas pessoas otimistas, aquelas pessoas que estão sempre dizendo vai melhorar, né? As pessoas que estão sempre dizendo isso vai passar. E tem aquelas pessoas que na sua essência são muito, muito pessimistas. São pessoas que sempre estão esperando o ruim, não esperam o bom. Ou quando acontece o bom, isso logo vai passar. Isso não me permite, eu não me permito ser feliz. E no momento em que eu me permito ser feliz, as coisas vêm e vão. Nós vivemos sempre em dois mundos, o bom e o não bom. Nós vivemos sempre em dois universos, o positivo e o negativo. Assim como a gente tem o dia e a noite. E a gente não pode viver só num. Se nós vivermos só na noite, o que vamos fazer durante o dia? E se nós vivemos durante o dia, o que vamos fazer durante a noite? Então nós temos que ter essa sensatez de saber de que forma que eu vou administrar esses meus sentimentos. De que forma que eu vou buscar esse meu equilíbrio e essa minha temperança. Sempre que nós buscamos o perdão, nós pedimos o perdão. Agora olha só, que interessante, né? Eu peço o perdão, eu quero ser perdoada. Mas será que eu consigo perdoar? É uma pergunta muito válida quando eu não quero perdoar alguém. Quando eu quero levar aquilo a ponto de faca e quero manter aquilo, eu estou deixando de ter sentimentos bons. Como dois corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo, eu preciso me esvaziar de coisas. O meu cérebro precisa se esvaziar, eu não posso armazenar tudo a vida inteira. E de que forma que eu faço isso? Indo lá no lixo da mente, porque nós temos um lixo na mente e tudo que não me serve jogar fora. Como se eu fosse fazer uma limpeza de um armário, como se eu fosse fazer uma limpeza de uma casa, eu preciso sim esvaziar minha mente de coisas que não são positivas. E essas coisas não positivas também são as mágoas. Deixar pra trás as pessoas que me fizeram algum mal, as pessoas que levantaram alguma calúnia a meu respeito. E aí é o momento de eu também saber como é que eu estou me sentindo. Será que eu me conheço o suficiente? Pra aquele momento que me feriram, será que eu não estava também vulnerável? E eu não estava me sentindo um pouco daquele jeito? E por isso que eu senti tanto no meu coração, aquela palavra dura, aquela coisa. Então, precisamos sempre nos conhecer, pra que possamos saber o que acontece no externo, e pra que possamos também desenvolver o perdão. Bernari, como é que é pra te lidar com essas pessoas pessimistas, né? Me ficou aquela dúvida, tu como coach, como palestrante, como deve ser difícil, né? Conseguir lidar e passar as técnicas aí, né? Pra viver uma vida melhor, de qualidade, as pessoas que são pessimistas, né? Sim, o coaching, na verdade, ele é um... O coach é um treinador. O que que eu trabalho com os meus coaches? Eu trabalho pra que eles se descobram, pra que eles se descubram, pra que eles saibam onde eles estão, qual é o estado atual deles, o estado que eles vão caminhar pra chegar no estado desejado. E as pessoas começam a se sentir especiais quando elas se dão o luxo e se permitem buscar algum objetivo. Nós precisamos acordar de manhã e ter uma meta. Muitos coaches me procuram e quando eu pergunto, mas qual é o teu desejo, qual é a tua meta? Ah, eu não tenho nenhuma. Mas será que ninguém tem meta? E aí, quando a gente vai conversando, que a gente vai pegando aquele novelo e vai abrindo, que a gente consegue pegar a linha ali, quando começa a abrir o novelo, existem tantas coisas. As pessoas, às vezes, acham que já chegaram num ponto que não precisam almejar mais nada. Mas no momento que eu estou aqui nesse plano, estou aqui nessa vida, hoje eu preciso buscar pra que o meu amanhã seja melhor. E eu só consigo ter um amanhã melhor se o meu hoje for satisfatório, porque o futuro é hoje. Então, isso em todos os sentidos da vida, inclusive buscar as metas. E tantos sonhos foram adiados aí em 2020, né? Como a gente falou, tanto aqui no Na Medida, como o Cláudio Andrade ali falava sempre nas entrevistas dele no portal RDC, o quanto a gente adiou coisas e projetos em 2020, mas 2021 está aí, né? Sim. Aí me vem aquela questão, conversando contigo, do medo. Como ficou evidente o medo nessa pandemia, né? Muito. O medo de se expor, né? O medo de buscar alguma coisa nova, né? Aí tem também aquela questão de se reinventar, muitas pessoas ficaram com medo. Sim. O que tu diria sobre isso, Bernardo? Olha, o medo, na verdade, ele é um sentimento que todos nós temos. Nós temos todos os sentimentos e precisamos sentir todos. Porque aí é uma forma de tu saber como tu estás administrando a tua vida em relação aos sentimentos. e o medo, ele é uma sensação que muitas vezes te tira do eixo, né? O medo em demasia, ele passa a ser um problema na tua vida. Mas o medo, na dosagem certa, ele evita que tu avance, que tu te machuque, que tu te jogue. Então, o medo, ele precisa, a gente precisa conviver com o medo. E uma das coisas que eu fui medir o meu medo foi quando meu filho teve Covid. Agora, no final de dezembro, ele testou positivo, ele trabalha num hospital. E eu pude medir o meu termômetro do meu medo. E eu vou te dizer, eu me saí muito bem, porque o problema já estava ali, já estava, acontecia, eu sabia que em algum momento poderia acontecer, pelo meu marido e meu filho trabalharem em hospital. e a gente sabe que o hospital realmente é muito vulnerável o profissional que trabalha lá. E quando meu filho disse que positivou o Covid, me passaram muitas coisas na cabeça. Eu não vou dizer que no primeiro momento não passou muita coisa na minha cabeça. E agora como vai ser? E agora como vai ser? Mas por ele ter uma temperança já bem peculiar, e ele ter essa, administrar essa coisa por estar dentro de um local que poderia a qualquer momento positivar, ele me passou essa segurança. Meu esposo também me passou essa segurança, porque já que tem, vamos administrar. E foram dez dias que ele passou dentro de casa, e é claro, com todos os cuidados, luva, máscara, gel, álcool gel e álcool líquido por tudo. mas eu consegui fazer uma reciclagem muito importante na minha vida. Que o medo, ele é positivo quando ele te faz ter uma segurança de que tu não vais avançar sem medida. Mas o medo, quando ele te tira da confiança, da fé, ele te atrapalha. Então, o que aconteceu comigo? Eu sou uma pessoa muito temente a Deus, acredito muito em Deus, em uma força suprema. Eu sabia que ele não ia colocar uma coisa dentro de casa que a gente não conseguisse administrar. E aqueles dez dias passaram assim, com muita tranquilidade. O primeiro e o segundo dia foram tenso, sim. Os demais foram tranquilos e eu consegui medir o meu medo. Eu tinha medo e o respeito ao mesmo tempo, eles se equilibraram e tudo passou normalmente, graças a Deus. Sim, e o quanto o medo, né, e o perdoar estão relacionados com a espiritualidade, né? Porque eu acho que se a gente não desenvolver a espiritualidade, como é que a gente vai, né, exercer esse ato de perdoar, né, e também não ficar com medo, né, de diversas situações que aparecem pra gente na vida, né? Sim, a espiritualidade é uma coisa, é um ponto muito importante que tu tocaste, que eu, depois que eu mudei, né, que eu fui procurar o coach, fui me especializar e fazer as minhas formações, eu percebi que, fazendo a roda da vida, uma das coisas, uma dos pilares mais importantes é a espiritualidade. Espiritualidade não tem nada a ver com religião, espiritualidade é tu saberes como conduzir a tua vida, com tranquilidade, acreditar que as coisas, se não estão boas agora, elas vão ficar melhores, então, espiritualidade é tu ter a certeza de que tu veio aqui, tu estás aqui, pra fazer algo diferente, e eu tenho essa facilidade e essa vontade sempre de servir ao outro e uma das coisas que eu gosto muito no coach é poder fazer isso, então, o medo, ele fica muito linkado à tua individualidade, se tu não começa a ficar blindado de tudo e de todos, o teu medo também diminui, de ajudar o próximo, de dar uma palavra construtiva, de se abster, se tu não tens nada de interessante pra falar, pense no que tu vais falar, né, tenha medo das tuas palavras porque elas ferem, tenha medo dos teus pensamentos porque eles podem atrapalhar a tua imensidão particular, né, diante do universo, então, nós temos que ter medo e receio das coisas, sim, que nos prejudicam e das coisas também que podem acontecer de uma forma inesperada, então, o medo quando bem dosado, ele é sempre bem-vindo, mas o que ele não pode é ultrapassar o nosso ir e vir. E ele está relacionado ao ato de perdoar, né, Bernardo? Diretamente. Muitas vezes tem medo, né, de perdoar. As pessoas, quando tem medo de perdoar, é que elas têm uma dose elevada de orgulho, elas têm uma dose elevada de ter medo de voltar atrás, elas têm uma dose elevada de achar que estão sendo fracas, frágeis. E esse medo, esse medo que nos deixa muitas vezes refém de um sentimento que a gente não quer ter e, ao mesmo tempo, que a gente acaba não conseguindo se libertar dele. E o orgulho, a raiva, são coisas que não nos elevam, não nos levam a nada. e se a gente tem que ter medo sim desses sentimentos. Eu tenho que ter medo do orgulho em demasia, da raiva em demasia, mas eu não tenho que ter medo de chegar e pedir perdão e pedir desculpa para alguém quando eu sei que aquele momento foi um momento que eu esbravejei, que a pessoa esbravejou. A gente tem momentos de picos que muitas vezes a gente não sabe nem de que forma que nós íamos reagir. Então, temos que parar de ter medo das coisas boas e construtivas e ter medo sim daquelas que não nos edificam e nos deixam muito aquém daquilo que nós gostaríamos de ser. E perdoar para ti seria uma espécie assim, digamos, de libertação que quando a gente fala nesse ato de perdoar a gente pensa, né, a pessoa deve sentir um alívio, né? Claro, não tenha dúvida. Eu já tive experiência disso. Muitas vezes quando as pessoas te ofendem ou fazem alguma coisa eu tive muitos exercícios do perdão na minha vida. E é claro que na hora do calor, da ofensa, nós precisamos sofrer aquele sentimento, é como se fosse um luto, nós precisamos ter aquele sentimento da dor, da tristeza, mas isso tem que se esvaziar porque quando a gente pratica a empatia, nós podemos estar no lado do, no lugar daquele que ofendeu porque nós também ofendemos e achar que os outros foram cruéis conosco, mas nós também fomos cruéis em algum momento com os outros. então no momento em que tu faz esse movimento de eu poderia estar no lugar dela, eu poderia estar no lugar dele, já atenua e quando a gente pensa em perdoar é porque já começa aquela vontade, ai que vontade que eu estou de falar com a pessoa que me ofendeu, mas eu não posso deixar que o meu orgulho sobreponha isso e eu tenho que correr o risco sim de procurar a pessoa e a pessoa, eu não quero mais falar contigo, Bernard, a minha parte eu fiz de ir até ela e ela não conseguiu ainda me perdoar mas eu já consegui perdoá-la e a pergunta que tu falas é se o perdão é pra mim ou é pro outro o perdão me faz bem a mim primeiro e depois ao outro e o que que traz de negativo pra pessoa que tem aí uma situação difícil e que precisa perdoar e que acaba não perdoando por medo né ou né sei lá né as vezes a pessoa vai pra perdoar e acaba né não tendo aquela coragem digamos assim o que que traz de ruim pra vida dela bem traz várias coisas ruins uma delas é que ela pode desencadear patologias né já foi tem estudos inclusive que dizem que as pessoas muito duras as pessoas muito insensíveis elas desencadeiam algumas doenças e elas precisam se esvaziar pra que até o próprio físico delas consigam superar né aquelas 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 situações que muitas vezes a pessoa por si só não consegue eu diria que a pessoa que não perdoa a pessoa que não perdoa ela também não tem direito nenhum de pedir perdão ai Bernardo mas como é difícil isso e quem um dia não precisou pedir perdão então essas pessoas que não perdoam elas só precisam parar um pouquinho e pensarem tu nunca pediu perdão ou se tu nunca pediu comece agora exercite agora e uma outra situação também difícil é tu imagina a pessoa às vezes espera 15, 20 anos pra pedir perdão pra alguém e quando ela se encoraja quando ela se envolve daquele sentimento lindo que é o perdoar e a pessoa não tá mais aqui e aí como faz então a gente não pode perder tempo a gente não pode deixar pra amanhã o que hoje tu estás envolvido a fazer o que hoje tu estás sendo remetido a fazer a gente não perde nada com isso a gente só ganha a gente falou na questão negativa de quem não vai perdoar e os benefícios pra quem faz esse ato de perdoar existem pessoas que criticam muito as pessoas que não guardam rancor as pessoas que não ficam chateadas chamam as pessoas de muitas vezes de pessoas bobas de pessoas que não mas essas pessoas elas vivem muito melhor elas conseguem agregar muito mais coisas boas na sua vida elas conseguem ao invés de guardar aqueles rancores aquelas mágoas elas conseguem guardar outras coisas positivas e por incrível que pareça essas pessoas elas também têm um número de amizade muito grande as pessoas que não conseguem perdoar as pessoas têm um funil de amizade porque elas se desentendem com tudo e com todos e quando vai ver não tem ninguém ali pra dar um apoio então o perdão também faz com que nós tenhamos uma rede maior de amizade de pessoas que nos querem bem porque ninguém gosta de ser maltratado ninguém gosta de ser dito que é uma pessoa dura uma pessoa sem sensibilidade e até essas pessoas duras sem sensibilidade elas também muitas vezes querem pedir perdão e por que não começar agora por que não começar hoje a pedir perdão a autoavaliação é muito importante nesse sentido então esses temas é muito bom a gente trazer pra conversa porque muitas vezes tu não para num final de semana numa roda de amigos pra falar de perdão mas muitas vezes a gente precisa parar e dizer olha eu realmente preciso perdoar exercitem o perdão que vocês vão saber com certeza que o perdão é uma coisa boa de ter e de fazer a gente se sente mais leve é como se tu fosse procurar uma dieta que tu não conseguiria nunca perder peso mas experimente perdoar você vai ver que a sua alma a sua mente o seu coração vai diminuir notoriamente de peso é um assunto né Bernardo que ele não é tão comentado no nosso dia a dia mas que eu acredito que tu como coach como palestrante tu deve ver muito na tua rotina por que as pessoas tem tanto essa dificuldade de perdoar e também a questão da coragem ter coragem sim da coragem existem pessoas que são mais sensíveis do que as outras isso não é uma regra pra todo mundo tem pessoas que se sensibilizam muito mais com algumas coisas eu já atendi alguns coaches que quando nós começamos a clarificar a situação quando nós começamos a buscar realmente o porquê realmente isso é constatado que nós conseguimos ver de outro jeito e dessa forma agir de outro jeito também seria buscar a solução né Bernardo sim não colocar aquele problema na tua rotina ele ficar só falando ele fica ele fica te visitando ele fica e o perdão é uma ferida que se tu não souber tratá-la ela pode virar uma ferida enorme então e o perdão como as pessoas que tem dificuldade de perdoar elas tem muito muito contratempo com pessoas que estão sempre junto com elas são mini feridas que daqui a pouco vai se tornar uma ferida muito grande então o ideal é tu tratar as micro feridas pra que não se torne uma ferida uma úlcera gigante no corpo então comece a exercitar né comece a exercitar mas a coisa o mais importante de tudo Giane é se perdoar eu não consigo perdoar ninguém se eu não me der o auto perdão se eu errei se eu fiz alguma coisa que não era daquela forma eu posso chegar pra mim e dizer Bernardo tudo bem era pra ser assim tu erraste mas agora te deu o luxo de recomeçar porque as pessoas que não perdoam os outros elas também não se perdoam então não ficar se cobrando de coisas que não deram certo não ficar se martirizando por palavras que de repente não era pra dizer peça perdão Bernardo eu não gostaria de ter dito isso mas por que que tu não disse isso pra pessoa né e quantas vezes eu já fiz coisas que me arrependi de ter feito mas eu precisei me perdoar porque eu não conseguiria ir adiante se eu não parasse e dissesse não eu perdoo Bernardo eu te perdoo e é o perdão mais saboroso que tem porque aí tu te esvazia daquilo e tu acha que as pessoas estão te avaliando por aquilo que tu não conseguiu mas quem está avaliando por aquilo que não consegui sou eu então tudo que eu vejo no outro de errado é porque está aqui dentro e tudo que eu acho que o outro não resolveu é porque eu também não resolvi sempre o outro é um espelho de mim e quando tem alguma coisa que me incomoda muito no outro é porque eu tenho isso para trabalhar em mim e é muito importante o auto perdão para que a gente possa ter oportunidade de ter um novo dia mas um novo dia propriamente dito com novos pensamentos novas atitudes e também conseguir conseguir fazer o perdão e trabalhar o perdão primeiro consigo para depois poder pulverizar para os outros e quais seriam as dicas que tu deixaria para quem está nos assistindo para ter aí esses próximos meses de 2021 bem mais equilibrado com coragem com várias mudanças para melhor e também saber perdoar bom uma das coisas importantes que eu venho trabalhando muito com os meus coaches é que existiu em 2020 com toda a pandemia muita frustração muita frustração no sentido de traçar aquelas metas de buscar aquelas coisas e não conseguir concretizar por todo esse movimento macro que está acontecendo então refaçam as suas metas vejam que tamanho vocês estão hoje porque eu poderia estar em 2020 de um tamanho e hoje com certeza eu estou de outro tamanho se autoanalise se autoavalie se meçam para ver como é que eu estou medindo como é que eu estou me sentindo hoje porque ontem talvez eu estava com algum problema o amanhã não sei o que vai acontecer mas o hoje vai me garantir um amanhã melhor então o importante também para trabalhar o perdão é também trabalhar essas frustrações eu queria fazer tanta coisa em 2020 e não consegui então o que eu não consegui eu não posso trazer comigo e ficar me cobrando o que foi de incompetência eu não consegui foi por força maior então não aconteceu o consolo disso é que acontece para muita gente se não disser para todos então essa coisa da gente não conseguir avançar não conseguir hoje mas amanhã eu consigo se permita errar se permita recomeçar se permita se perdoar e para quem quiser te procurar Bernard não só como coach mas também agendar alguma palestra para esse ano como fazer é importante eu tenho uma parceria com o doutor Milton é um advogado e nós fizemos uma parceria com a OAB do Rio Grande do Sul com a CARG e fizemos uma parceria com a OAB também a Caixa de Santa Catarina então a gente faz um trabalho para os advogados para os familiares dos advogados e também palestras edificadoras então nós trabalhamos também com palestras via online com pessoas que queiram edificar e quem quiser me procurar arroba Bernard Araújo meu Instagram e também o meu face Bernard Araújo também tenho um canal bernardaraújo.com.br no Youtube e o importante as pessoas talvez não buscarem ajuda fora primeiro procurem a sua autoajuda porque eu só posso pedir ajuda ou para a Coutinho ou para o palestrante ou para qualquer pessoa que seja se eu consigo buscar ajuda dentro de mim primeiro a partir do momento em que eu quero buscar ajuda em que eu quero mudar aí sim eu procuro esses alicerces que são muitos hoje tem muitos profissionais renomados aí no mercado muito obrigada pelas suas dicas tenho certeza que o pessoal de casa aí adorou muito obrigada é um prazer sempre estar aqui e o Na Medida fica por aqui voltamos na quinta-feira falando aí um pouquinho sobre moda moda em crochê que está retornando aí para as tendências de 2021 e agora você fica com o Cláudio Andrade e o portal RDC até quinta Música 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 Música